1, 2, 3, salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, podrinho, fogão. 1, 2, 3, salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, podrinho, fogão. 1, 2, 3, 4, vamos, pimenta, bem temperadinha, com sal, pimenta, bem temperadinha, com sal, pimenta, com sal, pimenta, com sal, pimenta, com sal.